Lua cheia O céu num poncho estreleiro, num lume que nunca falha Clareia a crista do oridão, onde um morcego se apruma Da meia-noite pra uma, só uma coruja trabalha O vento embala a copa, nos timbós e guamirins É o fim do sono do taura, que sonhava estar domando E aviva o fogo dormido, um pouco antes das luas Já quando a cuia flutua, junto as mãos se aquerenciando Ecoa um tropéu de cascos, bem na frente da instância É um quero, quero que espanta Num voo sobre os potrancos, ondas calmas no açude Já quase virando as três, quando o mar resmata a sede Depois cê volta no tranco Música Música Quatro e quatro Um pouco ainda escuro E um galito calça espora Talvez chamando a aurora Que não tarda atinge o pago Os ovelheiros descansam De uma investida num touro E um galgo aquenta o couro Nos bretes rondando o vago Saltando catrios demais No movimento de bamo Quando um caldo de tutelo A ferventa desce a cinco Da cozinha a fragrância Faz com que a indiada se apure Pedindo que o tempo dure Num pão ou queijo resincho Amanhã Amanhã outro relato Na insônia de outro sujeito Por agora cincha o peito Dos mansos mais uma vez É hora do pé no estribo Destino que é meu ofício Que o campo é sempre munício Antes ou depois das seis Que o campo é sempre munício Antes ou depois das seis Lua cheia é quase um dia